Esta marca no braço foi uma agressão que o comerciante Amarilho dos Santos Campos, 78 anos de idade, sofreu na semana passada de uma moradora em situação de rua, após se negar dar dinheiro para ela, que é usuária de droga. Indignada com a negativa do empresário, a mulher apanhou uma banda de tijolo e arremessou contra o idoso. Amarilho é comerciante antigo na região da Via Chico Mendes, quando esse trecho da via era chamado de Rua do Azul. É esse empresário que gera emprego, renda e paga impostos, que está gritando aos quatro ventos em busca de segurança. Ele quer uma posição do Ministério Público Estadual. Mas eu queria pedir assim o Ministério Público, o Governo do Estado, se não tem condições, pegue as Forças Armadas, bota o Exército na rua, que eu quero ver se não acaba. O centro da nossa cidade está abandonado, entregue as baratas. Então, vamos ter respeito pela população acriana. Nós acriano somos seres humanos, nós não somos imundíceis não, para nós não ter respeito nem nada não. Faça alguma coisa por nós e o Ministério Público, o Ministério Público tem autonomia para chamar o Governo do Estado, as autoridades, para tomar providência disso aí. Porque nós já não aguentamos mais tanto arrombamento aqui. Os arrombamentos só crescem nessa região da cidade, considerada uma das maiores de Rio Branco, onde estão assentadas empresas de diversos segmentos. Amarilho, que além de comerciante, é presidente da Associação de Moradores do bairro da Comara, afirma que se não houver um planejamento entre os órgãos gestores, uma hora vai acontecer uma tragédia por aqui. 90% tem gente que não vem, quando vê eles já vão embora, não entram no comércio. Porque quando entram eles já pedindo, me dá um real, me dá cinco reais, é aquela conclusão. E ninguém faz nada, ninguém faz nada, meu irmão. Porque primeiro tinha uma coisa que botava menos aquela polícia aqui, na rua direta, aqui de pés, ele respeita mesmo, quando vê o policial ele respeita. Mas ninguém vê o policial só passa de carro, porque de um lado a PM está certa, que ela prende de manhã a justiça, solta de tarde, o vagabundo. Mas ninguém vê o policial, mas ninguém vê o policial, mas ninguém vê o policial.